E meu camarada, mais uma vez aí, i5-9400F em conjunto com a GTX 1660Ti, esse modelinho aqui mini da Game World. Vídeo de hoje eu vou mostrar aqui PUBG pra você, se você tem interesse em ver outros jogos nesse PCzão, vou deixar aqui no cardzinho pra você acompanhar outros testes dessa máquina. Lembrando que o link da máquina tá aqui na descrição, caso você tenha interesse de adquirir este monstrinho, esse TASMANIA aqui. Beleza, parceiro? Então vamos de PUBG. Beleza, parceiro? Já tô saltando aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô em Full HD, modo de exibição sem fronteiras, que bagulho é esse? Tô com o preset todo no mínimo, então já caí aí. Tô com um módulozinho só de memória, galera, 8 GB, né, tá na descrição aí do vídeo o restante da máquina, né, o que eu tô utilizando aqui no momento. Nossa, eu sempre caio pegando uma 12, cara, pelo menos uma mochila bacana e um capacete bonitinho, estiloso, né, um kit que nunca caia aqui dentro. Nossa, agora sim, ó, uma arma de respeito, né. Então, galera, no momento aqui dentro, né, aqui dentro, a gente tá conseguindo taxas de frames altíssimas aqui pra PUBG, né, a máquina é bacana, né, cara, é uma máquina grande, já falei pra você, essa placa aqui, para o Full HD, ela é grande, é uma placa que dá pra gente atingir aí um Quad HD tranquilamente nos jogos pesados, né, em breve vou mostrar pra vocês os jogos bem pesadinhos em Quad HD também. Aqui o foco desse teste aqui vai ser um competitivo, né, em Full HD mesmo, que é ainda onde a grande maioria joga, onde a grande maioria almeja. Então, deixa eu me armar aqui, deixa eu terminar meu loot aqui, pra gente poder ir lá pra fora, pra gente explorar um pouquinho mais esse mapa e explorar um pouquinho mais outros presets, né. E a maioria gosta de jogar com preset todo no mínimo, tem a galerinha que gosta de jogar com preset no médio, no alto, no ultra, né, essa máquina aqui dá pra você jogar no ultra tranquilamente, né. Agora aqui, galera, eu tô aqui com 8 GB só de memória, 8 GB, um módulo só no básico, né, até o PC do link da descrição vai chegar sim pra você. Pra PUBG, cara, eu já joguei aqui várias vezes aqui o jogo, antes de começar aqui os testes, e pra PUBG foi tranquilo, com um módulo só de 8, sem problemas, pode ver a estabilidade do jogo, né, agora já vou pegar aqui a parte de fora, né, já vou dar uns esticados aí pela floresta, porra dá mais tancada que a pouco. Mas você vê que a estabilidade tá bacana, agora sim, quer um PCzinho pra fazer umas transmissões, fazer umas lives, né, ou assim, pro nível de máquina, eu já te recomendo sair com seus 16 GB de RAM, né, vou jogar em quad HD, sei lá, né, porque essa máquina aqui, cara, te proporciona vários, é, vários perfis de gamer aí, né, então assim, já sai com seus 16 GB de RAM, tô mostrando aqui em 8, pra mostrar pra você que dá pra jogar bem, né, que upgrade de memória é a coisa mais ridícula que tem, cara, porra, você vai comprar um módulo a mais, espetar na tua máquina, acabou, tem o que fazer, né, é só saber espetar ela na máquina, né, pra galera aí das antigas, pra galera nova, que galera das antigas acha que, aí tem muita gente ainda que acha que vai abrir a máquina e vai perder garantia, que antigamente era assim, né, a gente comprava o PC fechado, aí tinha um lacre de garantia no parafuso, não podia abrir a máquina, mas hoje em dia é tranquilo, hoje em dia é garantia por peça, então você pode abrir sua máquina aí, muitas delas, né, agora até as gabinetes de entrada, tá vindo com aquele parafusinho que se enrosca no dedo, tranquilaço, então tu vai abrir a tampinha aí, vai espetar a tua memória e acabou, upgrade de memória é a coisa mais fácil que tem, né, por que que é a coisa mais fácil que tem? Ah, vou comprar uma placa de vídeo aqui, mais baratinha, depois eu faço um up nela, tu vai ter que vender, tu vai perder dinheiro, entendeu? Então assim, memória, compra aí de preferência aí o mesmo modelo, mesma memória, pronto, espetou, acabou, beleza? Então eu já tô dando aqui umas escadinhas aqui pra fora, deixa eu mexer logo aqui no preset, vamos jogar logo no talo, né, vamos agradar aquele cara que gosta de ver beleza no game, né, então é acima de 100 frames com o jogo no ultra, mano, utilização da placa tá bacana, né, agora assim com a textura um pouquinho mais, nossa, ó a formiga ali, ó a formiguinha ali, ó a formiguinha, vou caçar aquela formiga, então com o preset assim no máximo, né, ele acaba alocando um pouco mais de memória RAM, vamos ver aí, jogar um pouquinho aqui, nossa, eu tô cego, cara, essa arma horrível também, por que que não tava de carro? Se eu fosse de carro, mira 3x, esse cara aí já não tava mais de pé, a cabecinha dele ali aparecendo, ó lá, ó lá, ó, 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 eu vou morrer se eu for pro confronto, é uma parada que eu gosto de mostrar pra vocês, né, essa plaquinha pequena, né, um fãzinho só, com tais mania desse, mas ó só, trabalhando, gabinete fechado, gabinete fechado, né, sem ar-condicionado, Rio de Janeiro, com um Lucifer Morningstar morando aqui, né, quente, cabeça, você vê aí a temperatura bacana, né, cara, ela trabalhando isso aos 97%, utilização da placa grande, né, utilizando bem a placa de vídeo e com a temperatura bacana, né, 65 graus, né, e tô jogando já um tempinho já, já fiz teste BF, já fiz alguns testes aqui já, vou meter o pé, cara, não vai dar em nada esse confronto aqui, eu tô fazendo o teste, não tô jogando pra matar ninguém, não tô pipocando, tô fugindo que eu tô testando, beleza? Aqui na corridinha, aqui, pode ver, cara, o frame time, você vê o gráfico aí do frame time, bem lisinho, só vou falar, deu dois, dois negocinhos ali, mas isso aí pra, isso aí pra PUBG, cara, é perfeição, é perfeição, kit tá bacana, né, ah, Bruno, se eu botar aí um gold channelzinho, é, fico mais estável, cara, é sempre melhor, né, cara, você só vai melhorar, né, isso com relação a todos os jogos, né, mas você pode ver que tá indo bem, single channel tá indo bem, né, vou começar nas quedinhas aqui, vamos lá, o preset alto agora, ainda vou matar gente nesse teste, pretendo, pretendo assassinar alguém ainda nesse teste, que isso, cara, como é que eu não vou assassinar ninguém, joga pra caramba isso aqui, o boneco parece que tá mancando, cara, corre direito, então o preset alto a gente sobe um pouquinho, 130 frames, né, é lógico que o ideal aí seria a gente reiniciar a partida, pra aplicar direitinho os filtros, blá blá blá, e depende de mapa pra mapa, papapá e papapá, o importante é que você tá vendo que dá tendo pra jogar bem pra caramba, então deixa eu jogar aqui agora no preset médio pra vocês, médiozito, aplica, confirmation, é, chega aí, passa um pouquinho agora de 644, mas é o momento aí que tá aplicando ainda, tem um loot aqui no chão, um candão que morreu, fupar a vala, deixou a caixa aí de loot no chão, vamos passar pro outro lado, vamos sair, lá do outro lado eu acho que a gente vai sair na porta, tô ouvindo tiro pra caramba, lá do outro lado a gente vai sair na porrada, com certeza, então vamos descer mais um pouquinho, acho que agora tem o preset baixo, né, ou baixo, acho que quase ninguém joga nessa praga aí, né, cara, ou é muito baixo ou não é, ou é muito baixo ou é médio ou alto, ultra acho que também ninguém joga, eu acho, né, comenta aí, você fala, eu jogo no ultra com minha GT 710, aí com o preset baixo aí, a gente começa a ficar um pouco mais, mais tempo acima, né, de 144, mas se você almeja aí o 144, se você almeja a fluidez, você não tá nem aí pro preset, né, cara, você vai querer preset mínimo, vai ter mais competitividade, cara, é, acho que eu vou ficando por aqui porque eu acho que eu não vou matar ninguém, mano, que isso, yeah, isso aí meu camarada, não matei ninguém, também não morri, também não morri, não esqueça de comentar aqui embaixo o próximo jogo que você quer ver nesse kit aqui e o próximo kit, que kit você quer, pra qual bolso, pra qual bolso, quero te ajudar a fazer sua escolha segura na hora de pegar o seu PC game aí, tamo junto? Não esquecendo de avaliar o vídeo do teu parça aqui também, hein, meu camarada, deixa eu falar aqui mais pertinho pra você entender, não esqueça de avaliar o vídeo do seu parça, tamo junto, fica com Deus, forte abraço, beijocas no coração e valeu! Oh, this you crazy mother